Nesta semana uma polêmica veio à tona com o anúncio de venda do prédio que abrigou o antigo consulado português em 1914, ali na Paranaíba, no centro de Três Lagoas. A polêmica é porque a prefeitura gastou R$ 650 mil na restauração do prédio e essa semana foi colocada à venda pelos proprietários. O procurador jurídico do município, Dr. Luiz Henrique Gusmão, explicou que os donos do imóvel não estão proibidos de vender o imóvel. Mas ele informou também que a prefeitura já moveu uma ação na justiça solicitando ressarcimento no valor gasto na restauração do imóvel, ou seja, os R$ 650 mil. Vale destacar que a restauração foi uma determinação da justiça, já que o prédio é tombado como patrimônio histórico. A declaração de tombamento do imóvel não transfere a propriedade. Então isso é para ficar bem claro para a população porque está acontecendo uma confusão. Com o tombamento desse imóvel, o que o decreto determinou foi que ele tem características históricas que devem ser preservadas. Então compete a partir do tombamento aos proprietários de imóveis tombados a responsabilidade pela manutenção e restauração daquele prédio. E foi o que aconteceu, e não foi o que aconteceu nesse caso. Então nós acompanhamos aí a cronologia dos fatos, esse imóvel foi se deteriorando, a gente sabe que há um litígio no espólio que envolve esse patrimônio. Esse litígio deve ter contribuído para deixar o imóvel nessa situação e paralelo a isso, o promotor de justiça moveu uma ação civil pública onde impôs ao município a obrigação de fazer a restauração desse imóvel. O município foi condenado e em 2016 essa decisão transitou em julgado e a partir daí um promotor, o Ministério Público, veio executando o cumprimento dessa obrigação. Até o ponto em que ou o município, a justiça determinou que ou o município restaurasse ou os agentes públicos responderiam por responsabilidade, por improbidade em razão do descumprimento da decisão judicial. Obviamente que nesse ponto o prefeito determinou que fosse feita a restauração e aí você tem uma série de procedimentos que tem que ser cumpridos e uma vez atendidos o imóvel foi dado a ordem de serviço, o imóvel foi restaurado e agora busca-se a indenização. É óbvio e tem que deixar bem claro que eu não poderia antes de saber, o município não poderia antes de saber do valor que seria despendido, adotar nenhuma medida de cobrança desse montante, porque eu não tinha a fixação disso, não sabia o quanto era. Na medida em que eu recebi essa informação, que nós tivemos essa informação, os proprietários foram notificados desse valor despendido e também da obrigação deles de restituir o erário. Não posso também me omitir e deixar de informar que comercialmente falando, existia uma tratativa de tentar conseguir adquirir esse imóvel, porque muito embora ele seja de particular, há um interesse público nele, mas isso não evoluiu. E a partir do momento em que eles manifestaram a venda, a gente entende da parte deles que houve aí um desinteresse em alienar isso para o município. Mas, senhor, se é um imóvel tombado, mas de propriedade da família, tem herderes, eles podem vender, não tem nada que impeça, conforme o senhor falou, por que eles teriam que devolver esse dinheiro para o município, já que o município foi obrigado a fazer essa restauração? Porque, como eu disse, é obrigação dele manter o imóvel. A manutenção e a restauração é obrigação do proprietário. Inclusive, na sentença, a juíza fixou que o município poderia ressarcir os cofres públicos. Há essa fixação. Não, a qualquer momento. Ele não está condicionado à venda do imóvel. A proposta de venda do imóvel foi um fato que levou o município a adotar essas medidas. Ou seja, foi um fato motivador da propositura da ação judicial. Enquanto eles não estavam colocando o imóvel à venda, a gente imaginou que essas tratativas de possibilidade de aquisição poderiam ser continuadas. Na medida em que eles oferecem o imóvel à venda, eles estão dizendo, olha, eu quero alienar e não tenho interesse de alienar para o município. Então, a leitura que se faz é essa. E aí, veja bem, Ana, a lei impõe essa obrigação para eles. A juíza fixou isso. E o recurso público, pelo fato de ser público, tem que ser devolvido para o erário. Eu não vou fazer um investimento no imóvel de um particular, elevar este valor desse imóvel e deixar de receber ou de ressarcir os cofres públicos. Mesmo se quem comprar mantê-lo o imóvel do jeito que está. A questão não é pela manutenção daqui para frente. É pelo que foi deixado de fazer lá atrás. No inquérito civil que o Ministério Público propôs, não há nenhuma manifestação dos herdeiros da impossibilidade deles de cumprir. Isso, inclusive, ficou fixado na sentença. Em nenhum momento os herdeiros comprovaram a incapacidade financeira deles de restaurar o imóvel. Isso está ressalvado na decisão. Então, poderia-se admitir isto, né, se eventualmente ele não tivesse condições. Mas o valor tem que ser cobrado e foi cobrado e é o que aconteceu. Qual que é o valor que eles terão que devolver que vocês estão pedindo? R$ 669 mil é o valor da restauração atualizada. E aí é o valor que eles terão que devolver se não vender? É o valor que o município vai buscar de indenizar o patrimônio público. Mas aí esse patrimônio não volta para o município e permanece com a família se eles pagarem, devolver para o município? Eles fazendo o pagamento, que no entendimento do município é obrigação deles, o herde está indenizado. Então, assim, o imóvel continua livre para a venda. Nós não estamos impedindo ele de vender o imóvel. Nós estamos apenas querendo o ressarcimento desse valor. E continua tombado como patrimônio. Isso, o tombamento não vai se perder. Já foi declarado nesse sentido e eu não tenho motivos relevantes para descaracterizar esse tombamento. E ali pode funcionar como ponto comercial, por exemplo, ou não? Pode, desde que se mantenha as condições do imóvel. Obviamente que o município e os órgãos de defesa do patrimônio público estarão atentos à manutenção do imóvel que foi restaurado. Então, daqui para frente, tem que ser preservada todas as condições de originalidade dele. E o que os herdeiros, os proprietários chegaram a falar para o município? Sobre isso eu não tenho conhecimento nenhum. Não houve tentar, sim, houve uma tentativa de negociação, houve uma proposta muito superior ao valor de mercado. E nós solicitamos aos herdeiros que apresentassem uma avaliação para embasar o pedido que eles fizeram. E isso nunca foi apresentado. Ana, foi mais ou menos o dobro do valor de mercado que foi apurado pelo município. E isso nunca foi apurado pelo município.